Por que esse cara tem que estar com a gente? Sabe o que é? É que eu prometi que se alguma coisa acontecesse, eu avisaria imediatamente, não é? Bom, acho que deve servir pra alguma coisa. O que você quer dizer com isso? É que na guerra precisamos até da ajuda de um tonto. O que disse? O que foi? O que foi, moleque? O meu corpo está... O moleque está sendo controlado por alguma coisa. Sem dúvida, essa é a presença do maconflor. Sai daqui agora, Sakura. Alguma coisa está controlando, moleque? Se pelo menos a gente soubesse o que é. Essa é a mão. Dragão da água, venha! Ah! Linha! Corde a linha, Sakura! Aham! Já se me guarda o poder da luna estrela! Hoje você vai ver a estrela! Que coisa valente, Sakura, que aceitou esta missão! Fica aqui! Conseguiu! Jorou? Já está tudo bem. Ah, que bom! A Sakura está se sentindo bem? Há! Há! Tchau! Tchau!